O grupo de estudantes da UFPR trabalhou na cidade de Paulo Frontin, que fica no sudoeste do Paraná e tem uma população de 7.300 habitantes. O projeto Rondon existe desde os anos 60 e busca aproximar a Universidade da Sociedade por meio de ações baseadas nas demandas da população da região. A UFPR fez parte do projeto coordenado pela UEPG, com uma equipe formada por dois coordenadores e oito estudantes de áreas de atuação diferentes. Quando a gente começou as atividades no município, as atividades foram se desmembrando em outras. Então, houve uma grande diversidade de atividades, no sentido de que alunos, por exemplo, de agronomia, estavam trabalhando com alunos integrados na atividade de saúde. Alunos que eram ligados à área de saúde estavam trabalhando integrados com alunos da atividade de meio ambiente, agronomia e assim por diante. Então, foi uma experiência muito rica para as atividades acadêmicas. Durante todo o projeto, eu acho que a gente sempre foi muito desafiado a sair um pouco da nossa zona de conforto. Então, eu não me envolvi só com coisas da área da saúde, né? A gente foi para lá meio com isso na cabeça, para se envolver com coisas com as quais a gente se sentia desconfortável. E no fim, a gente acabou entrando em coisas que a gente nem imaginava. O projeto Rondon Regional é baseado no projeto nacional. Durante duas semanas, nessa oportunidade em Paulo Fruntin, foram realizadas 145 oficinas e quase 4 mil atendimentos. Eles sentiram a Universidade Federal lá dentro do município, no sentido de que apareceram várias demandas que ainda nós estamos dando retorno para essa comunidade. E foi várias vezes solicitado por membros da comunidade e também pelo poder público de ter a Universidade Federal lá. É um projeto que promoveu um grande aprendizado, um grande crescimento para todos nós, porque nós entendemos a necessidade da população antes de levar às nossas atividades. Então, a proposta surgiu, ela partiu da necessidade que esses alunos tinham de fazer, de aprender em campo, de colocar em prática aquilo que eles aprendem dentro da sala de aula, em campo, com a população. O projeto tem como objetivo o impacto na cidade, mas também na formação profissional e pessoal dos estudantes. Os coordenadores planejam as atividades. Quem executa são os graduandos e pós-graduandos das universidades. Uma oportunidade de conhecer outras realidades e colocar na prática o que é aprendido na sala. Essa experiência no Rondon foi uma coisa bem diferente do que a gente vivencia na faculdade. A gente poder sair daqui de uma cidade grande para uma cidade bem pequena e conseguir ser envolvido por toda a população e conseguir desenvolver as atividades que a gente propôs e outras que a gente nem fazia ideia de que ia fazer. Acho que foi uma experiência bem importante. Por uma oportunidade ímpar que surgiu aqui na incubadora e precisava de completar a equipe, e eu fui como aluno do doutorado e foi uma experiência ímpar. Não tenho como explicar muito, só quem participou que sabe o quanto é legal participar da Operação Rondon. A experiência no Rondon, acho que de longe foi uma das experiências mais valiosas que eu tive na faculdade até agora. Não foi só um crescimento profissional que me fez mudar um pouco a visão do que eu vou desempenhar lá para frente, mas também um crescimento pessoal muito grande. Acho que isso que define o que foi o Rondon. Quem participou do projeto Rondon já está pensando na próxima oportunidade para participar. O nacional será no norte e nordeste do país e as inscrições abrem em breve.